O fato aconteceu no Residencial Tuiuti na tarde deste último sábado por volta das 15 horas. Este homem, Oswaldo da Silva, 53 anos de idade, depois de tomar umas e outras, e segundo as informações, tentou se reconciliar com sua esposa, pois a mesma não aceitava a volta do casamento. O mesmo teve uma atitude inadequada. Acredite se quiser, Oswaldo pegou uma faca e golpeou o próprio peito. As equipes do CIAT foram acionadas, chegando rapidamente no local, encaminhando o mesmo para o Hospital Universitário da cidade de Maringá. Sim, recebemos a informação através do COBOM, ali no Residencial Tuiuti. Tinha um ferimento de arma branca. Chegamos no local, constatamos o seu Oswaldo, 53 anos, estava na calçada próxima à sua residência. Ele tinha um ferimento perfurante em peito. A faca estava no local. Segundo ele, foi ele mesmo que provocou esse ferimento. Por motivos familiares, a equipe fez os procedimentos e trouxemos ele até o HU para fazer os procedimentos necessários. O estado de saúde dele é grave? Corre algum risco de vida? O local do ferimento é um local que apresenta risco, sim. Porém, a lesão não foi tão grave. Ele está comunicativo, está estável, está em condições legais de saúde. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti